Salve, aqui é o Dolby, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay jogando com submundo Mas dessa vez a recompensa foi muito ruim e quase destruiu o jogo Confere essa gameplay e antes do vídeo galera, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então mais um gameplay comentado dessa vez, vou dizer aí pra vocês como salver essa partida Então vamos embora pro vídeo Então galera, mais um videozinho aqui de gameplay comentado Dessa vez eu tava tentando começar aqui com o cinto, não lembro se eu consegui, acho que não Peguei uma espada Então esse aqui foi um jogo que, cara, esse jogo trollou muito a gente E aí vocês vão ver como é que foi a saída por trás dele, beleza? Então aqui temos um Renekton de espada A espada é um item muito bom pra você jogar com posições Principalmente AD Que daí você consegue combinar com outras espadas que você pega Tem mais opções pra esse lado Mas também dá pra jogar AP, porque você usa ali Shojin e mata gigantes, por exemplo Usa duas espadas também Então Seria essa aqui a minha ideia pra começo de jogo de espada Aqui peguei bastante gold Eu vou... tô priorizando bastante começar, né? O jogo com peças de submundo Que tem uma abertura que é muito boa Quase sempre o jogo dá bom Quando você tem esse jogo, né? Como uma abertura A gente vai pegar ouro ali, provavelmente Vem uma zona Então essa zona aqui eu não vou vender Já vou ficar com ela Aqui temos duas espadas Então aqui a ideia agora é pegar ali meu Ezreal Ou minha vai E começar aqui um jogo Pra jogar ao redor dessa sinergia, né? Que só tem vídeo recente aí também Então explicando pra vocês como é que executa Que essa sinergia aqui acaba Que vai ser uma das mais quebradas durante o set inteiro, beleza? Peguei mais um drop aqui Então eu posso fazer gold aqui Posso me dar esse luxo, né? Eu tô muito rico, né? Nesse sentido Então eu mantive duelista Porque aqui ele é duelista E aqui o jogo já... Pô, o jogo já me garantiu o submundo, né? Então Tem como eu utilizar aqui Duas opções muito boas, né? De aprimoramentos Que vão me garantir Que eu já tenha três submundoes do campo Confesso Esse aprimoramento do Ezreal é mais forte Então ele é muito melhor Porque ele gera muito ouro E ele também tem a questão de Vé ficar ali dando um item ali Então Esse aqui da Vai Eu peguei pra eu ser mais seguro Por ter a Frontline Mas eu acho que o aprimoramento do Ezreal é melhor, beleza? Principalmente porque A grande sacada por jogar de submundo É você finalizar com o board ali Meio bizarro, né? De forte Então você vai querer terminar o jogo muito grande E dá pra você perder vida aqui Com o argumento de Ezreal no começo E ficar ganhando ouro Até chegar o momento do seu Do seu comeback, né? Então aqui eu peguei um jogo Com duas espadas de começo Obviamente esse item vai virar Uma Deathblade Ou um Gumi Mata Gigante Dificilmente eu vou jogar AP aqui Tô muito mais provável a jogar AD E aqui eu tenho um early Que consegui matar uma peça ainda Então Esse aprimoramento da Vaid Ele é mais seguro Vamos dizer assim Do que o do Ezreal Mais seguro porque A Vaid pode ficar em qualquer build ali Porque ela vai trocar o Eged Ela vai ficar ali Procando muitas vezes O Brutamonte também Por muito tempo O lutador, né? Então acaba que ele Eu joguei pelo seguro Pegando a Vaid Mas dá pra riscar um pouco mais Pra pegar o do Ez Que eu acho que é até mais forte Então aqui eu vou ter um Nasus Pra pegar Um par de Nasus Não quero dar level agora Vou jogar esses rounds perdendo Então a ideia desse começo do jogo aqui É perder o máximo Pra acumular ali As derrotas E pegar ali A melhor recompensa possível Aqui eu tava pensando Em vender tudo, né? Pra ficar com 40 de gold Com 20 de gold Esse round eu acho que Não vai dar pra matar nenhuma peça Eu peguei um cara muito forte, né? Com O mascote upado Tinha muita gente muito fraca no lobby É, eu preferi ficar com o Blitz E vender as Kayles, né? Então eu gosto da Kayle Porque por ela ser duelista Acaba que ela usa Um B e T de AD Então a transição É um pouquinho melhor Pra AD Do que com Com o Ez, né? Que no caso Com o item AD Ele não se beneficia tanto, né? E a Sona também Então talvez a ideia Fosse ter mantido o Ez Ao par de Kayle, né? Acho que a transição Talvez fosse um pouquinho melhor Então aqui eu vou descer o Blitz O ideal é dar uma Escaltada aqui Pra ver se tem alguém muito forte Então Porque por exemplo Essa fight eu poderia Tranquilamente jogar com 3 peças Então O ideal era ter olhado Pra ver se tem um cara Mais fraco do que eu Não olhei ainda Eu vou pegar o cara muito fraco Então Tipo assim Essa fight aqui, cara Tipo Ela tá na minha conta, assim, né? Como esse aprimoramento da Vial Que ela tanca mais Que ela tem mais vida pro time todo Então isso aqui vai fazer Com que eu ganhe esse round E aí Isso aqui é Missplay Porque é o seguinte Tipo Eu perdi o round pra esse cara Eu mataria uma ou duas peças dele E aí Tô falando água Vou perder o round de todo jeito Layer diff Perdi o round Fui confundindo os jogos aqui Muitos games Muitos games Foi uma derrota Esquece tudo o que eu falei Foi uma derrota boa A melhor derrota do mundo, né? Perdi por uma Então aqui no começo Eu tenho Cara, eu tenho um arco pra pegar Eu acho Porque Como eu tenho duas espadas Dificilmente eu vou pegar outra coisa Vou setar minha build aqui Pensando em jogar de Zed Por enquanto Zed e a sua mira, né? As transições mais simples De submundo Aqui eu vou pegar um Silas 2 Esse Silas não entra no meu campo Posso pegar aqui Minha Kaylee Minha Sona, talvez Dá pra fazer gold aqui? Não, nada não Eu tenho a opção também De fazer GS, tá ligado? Mas GS só vai sobrar a espada Acho que é melhor sobrar É melhor fazer Lâmina da Morte E... Opa Dá ali GS é mais flex, né? No sentido de Tipo assim Posso jogar até de Sona aqui ainda Posso jogar de AP, né? Mas assim Pô, não precisa até efeito, velho Não tô gostando desse early, não Porque até Até as coisas que eu tô entendendo Aqui do jogo Eu tô fazendo o contrário Então acho que esse jogo aqui Eu tô trolando É que eu acho que ainda sim Eu vou fazer Deathblade no final Eu tava checando o final do jogo Aí... Por isso que eu achei que ia fazer Deathblade agora Mas vamos lá Doze loss Doze loss não, né? Doze acúmulos Então já tem a primeira loja aqui Essa loja aqui você praticamente Quase nunca pega Que você tá perdendo Porque... Não tem necessidade nenhuma, né? Já tá quase no... No outro 9 lá, né? No caso Falta... Tipo, pouca round pra bater A segunda... O segundo drop Então eu bati um Blitz 2 aqui Esse drop foi bem bom O 10 de gold é muito forte, velho Mas... Não tinha como pegar não, velho Que tem o ideal de jogar pra perder mais Então eu tenho que prestar atenção aqui Ver se eu vou perder Porque tinha muito jeito muito forte Então... É esse mano de aço aí Tá fora da curva total Então dá pra colocar o Blitz tranquilo Acho que esse rounder pega o cara da Ashe, velho Tomou 100-0 brabo É ele agora? É ele Não, é o outro Ah, esse aqui dá pra... Dá pra perder por pouco Tá ligado? O cara tá com um item... Uns itens bons ali Item de early game E ramos Não, mas ele tá dando zero de dano aqui, velho Qual foi? Ele errou a ult, foi? Entendi, não Achei que dava pra matar mais peças Ele... Acho que ele mata ainda Não mata, né? 3 de vida Aqui foi lorrou, tá? Mas assim, a minha vida Tá decente, mano Tipo, meia 8 de vida Com 5 derrotas E submundo estacado É muito bom, velho Esse jogo... Esse jogo, cara Eu falei umas coisas Diferentes do que eu tava fazendo Mas assim Esse jogo tá promissor demais, pô Sério mesmo Você pega esse jogo aqui Se você estiver assistindo Outro player jogar E visse esse opener aqui Eu diria que era um game É muito promissor, velho Porque tipo... Assim, sabendo que tem... Que já tô no segundo acúmulo, né? Do submundo E não no primeiro Então, era um game promissor, tá ligado? Vou pegar essa armadura Eu podia fazer... Ou limiar, né? Era uma opção Eu acho que eu não gostei muito De botar uma listada em campo, velho Não, eu sei bem que não Eu acho que eu não precisava ficar gridando tanto Mais economia, não Aí esse item foi bom, né? Capa de fogo Então, promissor demais Essa caixa, ela entra, né? A melhor peça aqui Dá pra fazer capa de fogo E deixar ela no banco, velho Ou então esperar Pra ver se eu vou pegar um cara muito forte ou fraco Acho que dá até pra buildar Mas o ideal é deixar no banco Pra ver se o cara tá fraco ou não O cara que eu vou enfrentar Vou pegar o cara que tá giga Dá pra botar no blitz aqui Então, esse cara aqui tá muito grande, velho Dificilmente a gente mata muita peça Dá hora matar duas, pelo menos Nossa, foi quase, pô Essas duas fights Essa daqui E aquela outra lá, velho Do cara do Malfit, pô Que a peça não morreu por um de vida Salva muito HP, pô E são duas pecinhas aqui Que fazem toda a diferença, velho No caso, eram três, né? Aqui eu tenho a opção de pegar Banco de Pandora Mas eu já tô com a Eu já tô com a Com a estratégia de valor de De borde muito futuro, né? Tipo, eu não vou pegar nenhum valor agora Vou pegar o valor depois Então, eu acho que a Double Lover é mais segura Vou colocar na caixa Que essa caixa vai sair Não queria itemizar Vai Item horrível Aqui eu vejo que esse cara tem Zed já Apesar que ele não vai Difícil Não, dá pra ele jogar de Zedzoi Vou jogar de Zedzoi Enfim Não sei o que ele tá jogando Cara, eu vou pegar uns caras Muito acima do ponto do jogo Tipo, eu não acho que meu borde Tava tão ruim, tá ligado? Pra tomar muito dano Mas os caras, tipo Tão de custo 4 aqui, velho Aí, tipo, essa fight aqui Se eu não pegar um cara com custo 4 Eu não ia tomar tanto dano Aí, tipo, o jogo começa A ficar meio ruim Por causa disso Porque eu peguei o cara mais forte Do lobby em round passado Que tinha muita peça 2 Peguei esse cara de Belvedere já Então, eu já começo A tomar muito dano, né? E aqui eu tô no risco Tipo, esse loot Ele era bom? Era Mas ele não era roubado Pra eu ganhar o jogo, tá ligado? Aí eu pensei Pô, eu já tenho um acúmulo Eu posso perder 3 rounds aqui Que são os 3 próximos Desse estágio Ou então, tipo assim Perder um, ganhar dois Tá ligado? Perder um, ganhar três, né? Então Tinha game pra mim, velho Tipo, se eu desse level No próximo round Eu acho que roletasse Dá pra dar uma estabilizada Eu peguei esse cara De vai dois Então, aí, tipo Essa fight machuca muito, velho Porque essa vibe Não acaba pra caramba, pô Impressionante, velho Se eu tivesse lá direito aqui Eu teria matado Essas peças mirim dele tudinho, tá ligado? Essas duas front-level 1 aqui Como eu tava do outro lado Eu não mato, ó Eu vou tomar 6-0 Essa fight aqui machucou Tá ligado? Tipo, não era pra ter tomado sim Então Se eu somar, tipo Duas peças dessa Duas peças do round retrasado Isso aí salva É uma vida absurda, velho Que você tá deixando de salvar, tá ligado? Então aqui eu acho que vou pra MF Por causa do custo Pra tentar upar E roletar E, tipo Ter ouro Ter alguma peça pra descer os itens Melhor do que esse boardzinho que eu tenho O jogo tá realmente Ficou perigoso 32 de vida Se eu der Se eu der level roletar Estabilizar o board E Daqui a 3 rounds Eu abrir a minha recompensa Tá suave Tá ligado? O problema é que Depende do que vai vir, né? Dá um par de vai Dei meu level Desceu Esse Cara, esse admin Ele trola muito, pô Porque, ó Olha a quantidade de tempo, tá ligado? É broken Esses admin Tem uns admin bons aqui Pra admin em si Não veio nenhum pro time Aí, meio que tipo assim Pô Isso aqui atrapalhou demais Eu não vou roletar Aí eu Acabo que nem desse O admin Cuidado com essa play, véi Já aconteceu mais de uma vez comigo Já aconteceu várias vezes Na real É De tipo Você pensar numa parada De tipo Pô, vou o pai roletar E bota o admin E perde meia hora Olhando o que é que ele tem E não roleta Porque cabia roll nesse meu round, pô E aí eu vou perder O vida desnecessário aqui, tá ligado? Eu acho que a play correta Era o pai roletar Porque tipo assim Se eu bato o frontline E pego uma Samira 1 Eu posso até ganhar Essas rounds, tá ligado? Era tipo Muito mais forte Ia melhorar o board E ia manter Submundo de todo jeito Aqui eu posso pegar Mais uma derrota Mas assim Eu já não compenso, pô Tipo, olha a minha vida 21, tá ligado? Então Aí eu vou ter que roletar Aqui no desespero, tá ligado? Pra tentar melhorar Um pouquinho de nada a front Pra ver se eu perco por pouco Tem 4 bruiser aqui 4 bruiser dá pra Dá pra dar bom Mas assim, pô Eu já nem quero perder, tá ligado? E querendo ou não É na derrota que eu proco, né? Se eu ganhar o round Eu não vou procar o O drop Que eu quero Coloquei o Zed ali Então tipo Eu nem tô com aquele, né? Que eu não segurei Então tipo assim Se eu ganho aquele round passado Tendo roletado Facilmente ganharia desse cara, pô Porque esse cara não tá forte Tá ligado? Esse cara não tá forte E aí tipo No final das contas Eu vou ganhar esse round De todo jeito Então tipo Eu não maximizei aqui O potencial do Do comeback, né? Do Da recompensa Tipo Era muito melhor eu ter ganho O round passado Ganho esse E ganho o próximo Porque era novo Eu ter ganho mais um De todo jeito Então Meio óbvio que não Compensou, né? Tem o Yasuo aqui Esse 4 bruiser é bem decente Mas o Zed Fica meio pão, né? Tipo Cara Pra o meu Zed Funcionar aqui Eu tenho que trocar Quase tudo, né? Tem que descer Hacker Tem que descer Duelista Então esse Zed aqui Ele tá passeando, velho Tipo É uma merda Fica esse 4 bruiser, né? Aí só ficaria bom Se eu tirasse o Submundo Mas eu não posso, né? Porque eu tenho que pegar Minha recompensa Peguei uma gota Muita peça Beleza Então eu acho Que eu vou pra Tentar Tipo Sem roletar E levo no 4-2 Acho que foi essa Minha decisão Mas é uma decisão Muito arriscada Porque se eu perco aqui Eu vou pra 10 de vida Sei lá Ou eu vou roletar aqui Aqui eu não lembro Honestamente Tá, eu roletei Aqui eu teria que descer Prankster É isso Double luva Na menina lá da front Que ela é boa Esse round eu não executei Muito bem, não, velho Não lembro Se eu ganho Desse cara Confesso que eu não me lembro De jeito nenhum Pelo visto Tu não tá ganhando, né? Esse era aquele cara, né? Que tava com o early game Insano Aqui eu não tô ganhando Porque Podia ter melhorado o board, né? Eu roletei pouco E aí A gente vai pra Tipo 12 11 11 de vida O jogo é tudo cagado Esperando O drop Do século E aí Vem essa merda aí, ó Opa Tem o argument ainda Não lembro O que eu peço Que eu roleto aqui Roleta Beleza Acho que era hacker Porque eu ia ter como Tirar alguma peça ruim E descer o Zed curando mais Aí, cara Isso aqui, pô Isso aqui eu printei E fui reclamar no Twitter Porque, pelo amor de Deus Tipo, não existe isso aqui Isso aqui é brincadeira de mau gosto, pô Acho que era a pior combinação Da história De todas as combinações, pô Tipo, eu não consigo pensar Nada pior do que isso Estão roletando Desespero Tem que botar os duelistas Pra game Beleza 4 O ideal é 4 duelistas, tá? Pro Zedão jogar Acho que é o melhor Tem um eco Importante Então, eco 2 Não vendi o glitz Vendi o glitz Vendi a fiora Porque foi no desespero Todo fudido Fiz jogo aqui Maus lençóis Botei o item no eco Pra ele curar Botei nele O item lá Nem sei se é bom Acho que não é bom Porque ele não bate Muita peça ao mesmo tempo E botei no Zed, velho Tipo Eu tô morto aqui A minha ideia é Pô Vou tentar pegar um sexto Porque, cara Tipo assim O jogo foi Muito mal executado Tipo Mais ou menos, velho Não foi a melhor execução Do mundo não Do early game, tá ligado? Porque dava pra ter Aquele round Tipo O round Depois do carrossel Era roll, tá ligado? Então Aquele round lá Me puniu bastante Porque Eu perdi ele E perdi o 4-1 Então Esses dois rounds Eram cruciais Pra eu ter um resultado Muito melhor no jogo Tá ligado? Então Meio que O fato de eu ter perdido Aqueles rounds Me deixou numa posição Muito ruim de vida Pô E aí Óbvio O loot foi horroroso Então tipo assim Eu não consigo pensar Em nenhum loot pior Se dobrasse Qualquer item Do Do Orn No caso Qualquer artefato Eu não consigo pensar Em dois artefatos Piores que esses Tipo Trindade Trindade É muito melhor Acho que Dois puxões do Blitz Seria ruim igual Tá ligado? Acho que dois puxões do Blitz Ia ser Ia ser escaralhado Mas esse daí Foi muito Parecidamente ruim Porque Ele Tipo assim Eles não procam Não estaca Então Se tem um Zed Tirando armadura E resistência mágica De alguém E o Echo também Do outro lado Tipo Não tá acumulando Tá ligado? Mas assim Tipo Foi bem troll mesmo E além de que Vem o número ímpar De itens Então tipo O último cinto ali Vai sobrar um item No final do jogo Tá ligado? Então tipo Se tivesse vindo Dois artefatos E mais dois itens Eu tenho item a mais Do que a galera Nesse sentido Eu tenho dois artefatos a mais Mas Artefato meio ruim Pra quem tem 11 de vida Se eu tivesse 50 Eu tava suave Eu tenho 11 Aí aqui Cara Aqui eu vou pegar o Zed Tipo Porque se eu tô morto 11 de vida Tinha coisa melhor Tinha espátula duelista Tinha Mas eu não podia pegar Pelo menos não Não me raciocina Tipo Pô Eu tô jogando pra pegar Sexto lugar né Não tô jogando pra pegar Primeiro mais Já indo pra pegar Primeiro com 30 de vida aqui 40 de vida A gente pegava A espátula duelista Aqui e era feliz Tá ligado? Mas nessa situação aqui Todo Todo lascado Com 3 duelistas Em campo A gente tinha que pegar O Zed Então Tô roletando ainda Pelo Q aqui Tem que trocar esse aço Tem uma Vayne aqui Eu vou tirar o Nunu? Acho que vou É Vamos tirar o Nunu É isso Aí Meio que fica Numa situação meio estranha Tipo Eu nem bati essa Vayne 2 Aí a Redenção Não tem uso Porque o Echo Tá preenchido ali Com aqueles Itens meio cocô Acho que a Redenção Tem que ir na Vayne mesmo Vayne 1 Tá ligado? Vou buildar a Vayne aqui Pra dar um daninho E a Redenção Vai ter que ir na Vayne 1 mesmo Aí a gente Tá aqui no desespero ainda Eu acho que eu termino Esse jogo Eu não termino Esse jogo Com 4 duelistas Porque as peças Estão 1 estrela Mas enfim Nesse round era melhor Essa fight Achei que ia morrer Esse Zedão Jogou bem A Vayne causou um daninho Legal É importante Você ter a Vayne Bidado e paralelo Porque ela fica Na backline Então ela se aproveita Bastante Do duelista Só batendo ali Então Eu tenho Eu tenho uma front Meio estranha O Echo Ele tanca bem Mas Ao mesmo tempo Às vezes ele trola O Alice Também Tá sem oxforce Então Não tá legal Não Esse aqui não Tava tentando ver Onde é que eu podia Botar meu Zed Sem bugar ele Porque qualquer round Errado aqui É base Então eu tinha que Deixar o board Ajeitadinho Pra poder Puxar o Zed Pra sei lá Meio De esquerda Ou direita No caso Então aqui Eu não podia Deixar o Zed Na boca do time Dos caras lá Por causa da Jana Por causa de todo o time Então era melhor Ele entrar de lado Mas esse cara Tá com a Bid Meio estranha A gente vai conseguir A dele Aqui foi só Vou vender esse Zed Porque tá meio estranho Descer esse Zed Aqui no jogo Não tô visualizando não Quatro vitórias Esses quatro vitórias É justamente Depois que eu peguei O loot Então Será que esse loot Era realmente bom Enfim Vou pegar aqui Meu último Meu último loot Normal Tem aqui Uma titânica Cara Se não fosse a situação Aqui é um tapetinho Um tapetinho Com certeza Não tem Nem dúvidas Vou jogar o jogo aqui Tentando acertar Ao máximo Esse tapete A de Saindra Essa Saindra aqui Eu acho que eu vou descer Mano Acho que foi isso Pensei Pô Meu eco tem três itens Eu preciso descer Saindra Pra ela E vou achar essa Leona É isso Pô Demais Aí tipo assim Pô Vou ser honesto Eu acho que o Zed Sem quatro delícia É meio estranho Mas aqui Pô Esse jogo Não tinha como eu descer Vane um E aço um Sem o item de Laser Corp Tá ligado Sendo que Pô As outras peças Eram muito melhor Eu priorizei mais As peças aqui Porque como Meu Zed Tá com o item Meio estranho Já Tá ligado O jogo todo Tá bizarro Tentei Tipo assim Melhorar ao máximo A qualidade das peças Tá ligado E jogar com duas lendárias Mesmo que uma estrela Era melhor do que Duas peças de custo Dois e três Uma estrela Aí tipo A Saindra Me dava Esse controlezinho E ela dava também Tipo É Custar a guarda Essa fight aqui Pô Eu já tinha achado Que eu tava no reto Oitavo Três de vida e um sonho Cara Que jogo Beleza Roletano Eu nem lembro se eu bato Mais alguma coisa Batia vai Beleza Aqui eu dei um roll final Pra ver se batia A Leona ou A Saindra Mas assim A ideia mesmo aqui Era Era tipo Ficar com três peças No banco Eu acho Pra Saindra ver se puxava Tá ligado Esse cara tá bem fraco Olha isso a mira 1 Tem um Z de zoom ali Então eu tava de olho Tinha uns caras Que não tinham ficado tão fortes Tá ligado Ele tinha que ficar Posicionando bem O Alistar com o tapete E jogando o Z na boa Esse cara tá de Samira 1 O Echo aqui Ele tanka bem Com esses itens E com o store guarda Também Meu Deus O Echo Deu a volta Ele nem lutou Ainda Cara Se fizer Tivesse uma guinça O bichinho ia bater Viu Mas Ele sem guinça E com dois duelistas Só bate devagar demais Vé Primeiro ele tá batendo forte Aí ó Mais um round Lembrando que O objetivo desse jogo Galera Não é top 1 Tá ligado Do jeito que o jogo Deu errado O objetivo do jogo É salvar o máximo De posição possível Então Isso aí vai salvar Muito os teus pdl Tá ligado Se tiver um jogo ruim É melhor aceitar Que deu merda E tentar pegar Sexto Quinto Quarto Etc Do que tentar pegar Primeiro na gameplay Na play do século Muitas vezes E perder o game Tá ligado E reto oitavo Então aqui eu tô na play De tipo Mano Se eu pegar Se eu ganhar o x1 Que é eu ganhar O sétimo lugar aqui Tá pago Depois eu penso no próximo Tá ligado Esse tapetinho aqui Foi bem ruim Tem como é De perder pra esse cara Porque ele tem Mesmo que ele tenha Usado de 1 Ele tem muito duel Meu time jogou bem Melhor que tá vivo Ainda também Aqui a gente vai ganhar o round A Sandra Tava jogando as peças No campo Não atrapalha muito Cara Ó game O x1 Beleza Mas você vê Olha a vida do lobby Tipo se eu tivesse executado Esse jogo melhorzinho Eu teria 20 de vida a mais Eu estaria Em segundo ali Quarticamente Em terceiro Aqui eu dei azar Um pouco Tipo O tapete veio na Sandra Eu ia ter como bater Sandra 2 Mas o item é muito Requisitado Late game Então eu peguei ele Mais rounds aqui Pra gente roletar É difícil mesmo Bater São peças anidárias Que a gente precisa Mas não tem muita coisa Pra fazer Não tem como ir 9 Aqui eu espero A Sandra puxar Uma play aqui Que dá pra fazer É esperar a Sandra puxar A Sandra e a Leona Que são peças melhores Depois ela Você compra outra coisa Tá ligado Aqui Aqui eu trolei Fui mexer o Zed Mexi o Zed Em vez de mexer o Cavalo Aí pensei Morri né Cara Esse cara me ganhou Da outra vez Vamos ver Acho que foi ele Que me ganhou Não lembro O Zedão tá ali E pelo menos Entrou de lado Perdeu meia hora Na fronte Perdeu Mas ó Tá dando certo Aí ó A Sandra Fazendo a boa Ó a Sandra puxou Os 3 pés Você tá ligado Consegui ganhar um round A vida da galera O jogo Eu tava voltando Mas ainda tem caminho Logo Tem que ficar ligado Mas jogar o Zed é muito isso Eu já errei muitas vezes A play do Hacker Essa fight aqui É aquilo que eu falei Ó Espera ela puxar o que tem E põe pro Fiddle Ou até põe pro Fiddle O Fiddle é bom Eu volto botar o Fiddle no começo Dois tapetes né Então dá pra colocar um de cada lado É isso que eu vou olhar Ó Depois eu vi que tem um cara Os caras estão na direita ali Tem um cara que tá virando o lado Então Acaba que eu arrisquei Arrasquei demais Aqui Arrasquei não Se eu tiver um cara na direita aqui Eu vou trollar pô Eu trolei muito esse round Pelo amor de Deus Arrasquei muito pô Era só botar um tapete Cada lado ali Não tinha erro Ó o Zedão Tomou muito dano nessa fight Achei que eu tava indo de vala É Essa Soraka Machucou muito pô Aí de alguma maneira Deu bom isso aqui pô Sério mesmo De alguma maneira real Véi Sandra Gap também né pô Puxou todo mundo Puxou as 3 peças Sandra Aqui foi Echo Diff pô Ó o dano do Echo ali Eu salvou pô Aqui eu garanti o top 4 Aqui a gente tá Tava na comemoração já né pô Pô Esse jogo a gente tava Cheirando o oitavo ali E foi top 4 Então Foi Foi hard né Tipo depois que eu peguei O que A recompensa Só perdi 2 rounds Mas Não É Perdi 2 Acho que eu perdi só 1 mano É eu perdi só 1 Depois que eu peguei a recompensa Mas foi uma recompensa ruim Véi Se você pega uma recompensa melhor O jogo teria sido mais fácil Se tivesse executado melhor Teria sido mais fácil também Beleza Goldzinho Aqui é tapete Véi Pomb do Aladin Tô na pegada Ele deixa alguma Da área pra descer Jana Então aqui tipo Se eu ganhar um round Eu tô top Dá pra ser no mínimo top 3 né Ah eu vendi a Jana Dança Jana Aí eu vou lançar aqui ó Tapetinho Pô aqui eu lancei o tapete Na Na double luva né Joguei bem Aqui é o triple tapete Véi O cara toma de todo jeito Tava vendo que jogar Usar de número Melhor aqui Aí ó Esse round Eu peguei no alistar ali Porque eu já tava pegando Todo mundo Topetinho Dá pra pegar terceiro né Se eu perdesse esse round Eu ainda poderia pegar terceiro Depende de Como fosse O meu zede morreu rapidão Eu falei Perdi né Que lixo Beleza então A gente tem a Sandra Puxando a galera aqui Olha a Leone Também ó Olha o eco Pô Saiu do pateta Tá na hora Essa fight aqui É Sandra Diff Pô Sério mesmo É muito Sandra Diff Pô Ela jogou três peças no campo Que aumentaram o dano ali Da minha equipe Tá ligado E aí eu vou pegar um segundo Mano Esse segundo lugar aqui Pô Ele é melhor do que Vários top uns Que você já pegou Na sua vida Pô E eu também né Na minha Porque tipo assim Esse jogo tava quase perdido A gente ganhou nove rounds E pegou top dois Pô Tipo assim Com vida quase nula E um drop horroroso Porque o drop Por mais que a gente tenha Ganho muitos rounds Ainda assim foram ruins Pô E o cara tá de Zé de um Aqui tá ligado Só o Zé de um Ganhando o jogo Pô A parada é que Ele tava Ele tinha muita lendária Né Tipo Não ele tinha tanta lendária Ele tinha muita peça E tinha muito duelista Vé Muito cheatado Esse duelista aí Se eu tivesse irritado Tipo Leona 2 Acho que teria ganho Tá ligado No jogo Ou até Tentado Ou até durado mais No caso Mas acabou que não retou Então aqui O Zé Dele tá carregando Esse UGOT Dele é muito chato Vé A gente vai perder aqui O round Pro Zé de um mesmo Mas assim Pago demais Esse jogo Então espero que vocês tenham gostado Que foi um pouquinho diferente É um jogo que O jogo ele trola Você não espera E teve alguns erros também Então é isso Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu E até a próxima E até a próxima